O corpo da Raquel, cadê a foto da Raquel? Infelizmente o corpo dessa jovem mãe de três filhos foi encontrado. Bernardo Armani está ao vivo no local. Onde está o corpo ou de onde o corpo foi retirado? Bernardo, tá me ouvindo ou não, Bernardo? Acho que o Bernardo perdeu a comunicação comigo, não é isso? Eu tenho as imagens já gravadas de lá. Dá as imagens gravadas, por favor, do local. Aí está. São imagens exclusivas. Carol, atenção, Edu. Atenção, Brasil, você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta. Há momentos, é o que eu falava, inclusive numa entrevista que eu dei no Hoje em Dia. Quando chega a notícia que um corpo foi encontrado, para muitas famílias é a pior notícia do mundo. Para outras, é a notícia que muitas esperavam. Porque já não tinham nem mais esperança de um dia encontrar o corpo de seu ente querido. Como é o caso da Raquel. Um homem que se matou e que possivelmente ele seja o assassino, jamais ele indicaria o local do corpo, porque está morto. Agora, o Bernardo Armani está lá e nos conta agora ao vivo, não é, como o corpo foi encontrado. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Olha, estamos em uma área de mata aqui em Guarulhos. Essa estrada de terra que passa bem próximo ao Rodoanel, bem ao lado, e liga até o município de Mairiporã. Um local bastante ermo. Poucos carros passam por aqui, há poucos motos. Um grupo que fazia motocross também, ou seja, muita terra, muito barro. Viatura da polícia militar aqui acima. Vou mostrar para vocês também aqui embaixo. A polícia civil também chegou ao local, já fez o registro de fotos, e agora estão aguardando a chegada da perícia. O corpo, Bate, está aqui, nesse caminho aqui, aberto em meio à mata, muito barro pelo chão, a gente percebe. É uma mata fechada, o local muito escuro. A luz mal consegue iluminar todo o espaço aqui para mostrar para vocês. E o corpo, a gente vai parar por aqui, que ele está atrás dessa árvore aqui e dessa vegetação. A perícia vai chegar, vai analisar aqui o corpo no local, pois os policiais civis, que fizeram esse registro fotográfico, inclusive, disseram que o corpo está com as costas para baixo. É o corpo de uma mulher, já foi identificado por um familiar, um tio que esteve aqui, e reconheceu como sendo a Raquel mesmo, Bate. Depois de dez dias desaparecida, ela está com uma calça jeans, com uma meia branca nos pés, e também com uma blusa verde. Foi através dessa blusa que o tio reconheceu a Raquel, Bate, pois o corpo já está em avançado estado de decomposição. E esse local aqui fica a quatro quilômetros da casa onde a Raquel e o Bill moravam. Na última sexta-feira, o Bill, que também estava desaparecido, sumiu no mesmo dia em que a Raquel foi encontrado morto, a apenas cinco quilômetros da casa onde eles moravam, onde eles viviam. E ele tirou a própria vida, é o que tudo indica, segundo a polícia civil. Estão chegando mais viaturas aqui. Bem nesse momento, a gente só consegue ver, por causa do giroflex, do highlight das viaturas, um breu aqui muito escuro. É aguardada a perícia e também a chegada do delegado do departamento de homicídios, o doutor Wagner, que está acompanhando o caso. As viaturas chegaram agora. A primeira viatura é da polícia militar, acredito que guiando o caminho, já que a PM está preservando o local. É uma estrada que poucos conhecem. O acesso dela fica exatamente ao lado do Rodoanel, aqui em Guarulhos, no mesmo bairro onde o Bill e a Raquel viviam. É uma estrada extensa que liga Guarulhos até o município de Mairiporã. Há pouco, alguns vizinhos da Raquel também estiveram aqui. Fizeram questão de vir ao local, pois não acreditavam na notícia que haviam recebido. E eles, conversando conosco, disseram que ontem mesmo passaram por essa estrada fazendo buscas. Eles que estavam ajudando a família, passaram por aqui de dia, ainda com a iluminação natural, olharam todas as margens aqui desse matagal, da vegetação, e passaram justamente por esse local onde o corpo foi encontrado. Mas não avistaram o corpo, que está um pouco mais adentro aqui da mata, atrás de algumas árvores, e se lamentaram pelo fato de Raquel estar morta. Informação confirmada por um tio dela. A gente não sabe como as crianças receberam essa notícia, já que Raquel e Bill tinham três filhos, que ainda tinham um pouco de esperança de encontrar a mãe. Mas logo depois que Bill foi encontrado morto, depois que ele tirou a própria vida, a polícia mesmo sabia que as chances de encontrar Raquel ainda viva eram muito pequenas. Vou aproximar um pouco mais para trás aqui, para tentar ver se a viatura que chegou ao local é da Polícia Civil. Colega, as viaturas que chegaram, uma da PM e atrás... A perícia, mas vai esperar o delegado chegar para poder acompanhar a perícia. Perícia no local já, então. Ah, eles vão aguardar ainda a chegada do delegado, então, para começar esse trabalho da perícia. Você sabe se o delegado já está próximo, tem comunicação com ele? Já falei com ele agora, está próximo. Você que chegou perto do corpo, alguma marca, algum sinal de violência? Aparentemente não dá para saber, só depois da perícia. Olhando assim, não dá para identificar nada. Eles falaram que o corpo, por causa do estado de decomposição, não era possível encontrar nenhuma marca. Não dá para saber como Raquel foi morta. E agora eles tentam traçar essa ligação com o Bill, saber se ele mesmo que tirou a vida da esposa, a vida de Raquel. Por enquanto, os dois, as duas pessoas, né? O casal que estava desaparecido, os dois foram encontrados. Primeiro o Bill, na última sexta-feira, tirou a própria vida. E agora a Raquel nessa área de mata aqui em Guarulhos. Bate. Vou pedir para o seu câmera segurar nas imagens ao vivo, enquanto eu tento contato com a Elaine. A Elaine que é irmã da Raquel e que esteve conosco nessas últimas duas semanas, buscando, brigando por informações, até que chegamos ao corpo do Bill. E agora, infelizmente, nós chegamos praticamente ao fim do nosso trabalho, que é o encontro do corpo. Tudo leva a crer que realmente a Raquel foi assassinada pelo marido, que depois tirou a própria vida. E agora, infelizmente, é o momento da família se unir e Deus dar sabedoria à família da Raquel, que aqui fica, e que tenha luz, não é, para conseguir criar os três filhos dessa moça, que são tão vítimas quanto a Raquel, que acaba morta nesse feminicídio por um homem intolerante, por um homem ciumento. E agora, infelizmente, não é, para conseguir criar os três filhos dessa moça.